Coisa linda É mais que uma ideia louca Vejo ao alcance da boca Que eu não posso acreditar Coisa linda Com minha humanidade crescer Quando o mundo te oferecer E ao fim te das Vens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Mítido farol Sinal Tu ama até lá Coisa linda Desejar-te desde sempre Desde agora o dia é sempre Uma alegria pra sempre Começa de felicidade Festa da vontade Lua, 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 lua Sou palavra dançã no matelar Pedalar Aplausos